Hoje nós vamos falar aqui sobre espíritas sendo candidatos a cargos políticos. Isso é certo? Vamos falar também sobre a política dentro do Centro Espírita e nos nossos canais espíritas aqui no YouTube. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Primeiramente, pessoal, esse vídeo aqui não é um vídeo sobre política partidária e nem um vídeo sobre ideologias políticas. E sendo assim, comentários sobre esse ou aquele político serão removidos. E mais uma coisa, viu pessoal? Divaldo Franco tem o direito de votar em quem ele quiser, ok? Esse vídeo é para que a gente possa refletir sobre espíritas sendo candidatos, sobre alguns centros espíritas que fazem campanhas partidárias e até canais sobre espiritismo aqui no YouTube que também tendem a isso. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E eu queria convidar você a conhecer o meu outro canal, o Prestes e Mensagens Espíritas. Tem um conteúdo muito bacana lá. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixo. Então vai lá, se inscreva. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dos vídeos. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, a doutrina espírita não prescreve políticas específicas, mas oferece princípios éticos e morais que podem orientar as ações de espíritas no campo político. A visão espírita da política está profundamente enraizada nos princípios de amor, de caridade, de solidariedade, de justiça e respeito ao próximo. Uma pessoa que segue a doutrina espírita pode se candidatar a cargos políticos, mas esses princípios éticos e morais precisam nortear o espírita que esteja ocupando um cargo político. Na questão 573 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte indagação, veja só. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Veja a resposta que ele obteve dos espíritos benevolentes. Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre, dessa forma, para a execução dos desígnos e da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, pessoal, note que todos nós, sem exceção, temos essa missão de auxiliar no progresso das pessoas e do planeta como um todo. E nós podemos fazer isso ao nosso redor, contribuindo para a melhoria do que está ao nosso redor. Com as pessoas que nos são próximas, com desconhecidos através da nossa caridade. Enfim, são muitas maneiras, né? E nas situações que a reencarnação nos expõe todos os dias. Mas, e os políticos? Bom, esses, através de cargo que ocupam, podem, de fato, auxiliar muitas pessoas e, digamos, de uma forma mais abrangente, quando esse político tem boas intenções e boas atitudes ao ocupar o cargo. E o espírita, pessoal, precisa ter boas intenções e boas atitudes ao ocupar o cargo político. Pois o espírita sabe de suas responsabilidades e das consequências dos seus atos. Então, não dá para dizer que não sabia. A quem muito é dado, muito será cobrado. E um outro ponto, pessoal, atuação política partidária dentro dos centros espíritas. E muitas vezes dentro dos canais sobre espiritismo aqui no YouTube. Pois nós vemos muito isso. Eu vou fazer aqui uma leitura com vocês de um trecho do livro Espiritismo e Política. Contribuição para a evolução do ser e da sociedade. Do autor Ailton Paiva, da editora Feb. Olha só. Bom, pessoal, olha só que interessante essa leitura. Haverá alguma relação entre espiritismo e política? Esta é uma pergunta que em muitos lugares temos lido e para a qual há sempre uma resposta negativa. Espiritismo nada tem a ver com política. No entanto, tais respostas apressadas e muitas vezes vazadas em preocupante tom de que seja até um pecado são frutos de desinformação e de preconceito consagrados. Sob o aspecto filosófico, o espiritismo tem a ver e muito com a política, já que esta deve ser a arte de administrar a sociedade de forma justa. Em sua obra básica, O Livro dos Espíritos, O Espiritismo consagra 405 questões, ou seja, da pergunta 614 a 1019, para tratar das leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e justiça, amor e caridade, da perfeição, das esperanças e consolações. Tais questões envolvem, portanto, o homem no seu relacionamento com o Criador da vida, com o planeta em que vive, com seus semelhantes, com as sociedades de que participa. Logo, sob o aspecto filosófico, o espiritismo apresenta normas políticas. O que não se deve, nem se pode, é confundir essa visão de política partidária, ou seja, a política aplicada que os homens devem exercitar nos núcleos, nas agremiações partidárias, com os desvios éticos de pessoas e partidos políticos para aproveitamentos egoísticos, imorais e ilegais. Tais partidos são resultantes de ideologias, de objetivos, de programas, de estatutos estabelecidos em agrupamentos de determinados homens que visam, de uma forma ou de outra, realizar normas políticas ideais, ou seja, pretendem a execução na sociedade dos princípios, das normas apresentadas filosoficamente pela política. Assim, jamais o espiritismo como doutrina e o movimento espírita como prática poderão dar guarida a um partido político em seu seio, por exemplo, partido social espírita, partido espírita cristão, etc. Porém, as implicações dos princípios e normas políticas contidas na terceira parte das leis morais do Livro dos Espíritos, ditado pelos Espíritos e organizado por Allan Kardec, são muito amplas e profundas na sociedade humana. Por isso, o espírita deve ser consciente e lúcido na compreensão dessas normas e princípios, a fim de que sua participação na sociedade seja concentrânea com tal visão política, que, necessariamente, impõe exercitar a justiça, o amor e a caridade. Esse entendimento é necessário ao espírita, pois, conscientemente ou não, ele tem uma prática política, considerando-se que a própria participação na sociedade é uma participação política. O homem, por natureza, é um ser social, associa-se aos seus semelhantes para criar os bens necessários ao seu desenvolvimento, entre esses bens, alguns lhes são garantidos pelo agrupamento doméstico, outros são colocados em disponibilidade por outras instituições, também por ele criadas, a fim de satisfazerem suas necessidades de natureza social, econômica, cultural e religiosa, como a escola, a empresa, o clube, a igreja, etc. Daí, a afirmação de Aristóteles, o homem é um animal político. O espiritismo demonstra, também, em sua obra básica já citada, a necessidade da participação do homem na sociedade, pois o homem tem que progredir, e isolado ele não tem condições disso, já que seu progresso depende dos bens que lhe são oferecidos pela família, pela escola, pela religião e demais agências sociais. Por isso, os homens dependem uns dos outros, foram criados para viver em sociedade e não isolados. Assim, as pessoas, as famílias e as instituições sociais necessitam da paz, baseada na justiça, na ordem e na segurança e de condições para a realização do bem comum. Para tanto, os homens associam-se em entidades mais amplas, gerando a sociedade política, personificada no Estado, que, dessa forma, se torna o responsável pelo bem de todas as pessoas. Então, pessoal, nós vemos, pela leitura desse trecho do livro, que a política é, sim, algo muito importante, até porque nós estamos em um planeta material e ele é regido pela política material. E cabe ao espírita entender o seu papel, então, nessa sociedade política, exercendo esse papel de acordo com as leis morais que devem reger todos os espíritos, sejam eles reencarnados ou desencarnados. Mas, realmente, pessoal, não cabe ao centro espírita ou mesmo aos canais sobre espiritismo, aqui no YouTube, os canais aqui do YouTube, se embrenharem nessa política partidária, pois nós não podemos usar o espiritismo para propagar ideologias, para propagar políticas individuais. Até porque, pessoal, reflitam comigo, nós somos individualidades. E, sendo assim, por que aquilo que é bom para mim tem que ser bom para todos? Por que o candidato que eu escolhi tem que ser o candidato escolhido por todos? Por que eu tenho que exigir que o candidato que eu não escolhi tenha que ser também rejeitado por todos? Aqui, então, cabem essas reflexões. Mas, note, eu não estou dizendo aqui, pessoal, que nós não temos que ter o nosso lado político, que nós não temos que ter a nossa ideologia política. Nós temos sim. Eu tenho a minha, por exemplo. Mas o Centro Espírita ou o canal aqui no YouTube não pode querer influenciar as pessoas nesse sentido. Então, para a gente encerrar, vamos voltar ao livro Espiritismo e Política Contribuições para a Evolução do Ser e da Sociedade e vamos entender, então, essa relação entre Espiritismo e Política e entendermos também o papel do Espírita nesse processo. Ação Espírita e Política Para progredir, um homem precisa da sociedade. O progresso não é o mesmo para todos, então, os mais adiantados devem ajudar o progresso dos outros por meio do contato social. Esse auxílio, essa participação, é uma ação política, embora possa não ser, e na maioria das vezes não é, uma ação político-partidária. Para o Espírita, essa ação política deve ser sempre inspirada nos princípios expressos pelo aspecto filosófico do Espiritismo, que levam a amar, e nesse caso, a amar e desejar o bem. Logo, a exteriorização política do amor é a expressão do querer bem e do agir para o bem de todos. Alerta-nos o Espiritismo que o progresso intelectual realizado até o presente, em larga escala, é um grande avanço e assinala uma primeira fase de desenvolvimento da humanidade, sendo impotente, porém, para regenerá-la. Enquanto o homem estiver dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, ele utilizará sua inteligência e seus conhecimentos para satisfazer suas paixões e seus interesses pessoais, não se importando em prejudicar seu semelhante e até mesmo destruí-lo. Somente quando, por meio do progresso moral, o homem dominar o orgulho e o egoísmo, ele conseguirá ampliar sua felicidade na Terra, podendo, então, desfrutar da paz e da fraternidade. Isso só será possível quando os homens considerarem que, como irmãos, devem se auxiliar mutuamente e não o forte e poderoso explorar e viver à custa do mais fraco. Na mesma obra, no capítulo 18, item 28, página 369, Allan Kardec revela os caracteres daqueles que devem participar da construção de uma sociedade justa e amorosa. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e à crença espiritualista, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Consequentemente, a ação política dos bons é um imperativo na hora atual. O espiritismo apresenta conceitos claros e precisos para sua atuação. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias, compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosa, a alavanca e o espiritismo achará, nos novos homens, espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Kardec, no capítulo 18, item 24, página 368. O espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vidas, pelas generalidades das questões que abrange, o espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso, é ele contemporâneo desse movimento. Surgiu na hora em que podia ser de utilidade, visto que também para ele os tempos são chegados. Kardec, capítulo 18, item 25, página 368. Da análise dos conceitos expostos, surge clara a estimulação do espiritismo a participação no processo político, social, cultural e econômico de modo a secundar o movimento de regeneração da sociedade humana em bases de justiça e amor. Para tal ação, é imprescindível que se tome conhecimento dos princípios e normas da doutrina social espírita contida no Livro dos Espíritos, em sua terceira parte. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja... Obrigado. Obrigado.